Tem mais, vamos lá! Vamos continuar. É em casa, é assim. Bom, o tio Dany, pra mim, é uma pessoa muito especial. Uma pessoa que sempre teve presente na minha vida, desde a minha infância até a vida adulta. Sempre com palavras muito sábias, conselhos. É a pessoa que todos nós da família procuramos pra conversar quando estamos aflitos. É uma pessoa muito amorosa, tá sempre junto com a gente. Uma pessoa muito alegre, né? É o tio Dany da minha filha querida. E também, agora tá completando sete anos o programa. E eu tenho certeza que é uma realização de um sonho pra ele. Eu tenho certeza que ele faz isso com muita alegria, né? Com muito amor. É uma coisa que ele sempre quis fazer. E ele tem talento de sobra. Tanto pra essa parte artística, né? Que ele sempre esteve desenvolvido, desde criança. Então, eu acho que agora ele concretiza tudo isso, ainda com esses sete anos de programa, né? E queria dizer que todos nós da família estamos mandando, assim, mais sucesso, energias positivas. E tenho certeza que ele sempre vai ser uma pessoa muito realizada, porque ele é muito bom em tudo que ele faz. Se tem mais alguma coisa que ele ainda tem vontade de realizar pra contar pra nós que ele ainda não fez. Eu vou falar da minha sobrinha, que é a Francine, que tava no vídeo, que teve a Ana, que foi um milagre na vida dela, porque ela tinha uma dificuldade pra ter bebê. De repente, surge a Ana, e a Ana é a alegria da casa, a alegria da família. E é o que faz também a gente não se sentir só. Fran, não sei. É tanta coisa que eu quero fazer ainda, que eu acho que é melhor não enumerar nenhuma. Quero participar do Big Brother, do The Voice. Olha como eu sou metido. Eu quero viajar pra lugares do mundo que eu ainda não fui. Quero ir pra Tailândia o ano que vem. Talvez adotar um filho ainda, não sei. Tem tanta coisa pra fazer ainda. Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Vambora. Eu conheci o Dionísio no primeiro ano de programa. Ele foi gravar uma matéria comigo a respeito de sanduíches pro verão. E eu tive uma passagem muito interessante com ele. Eu era bem mais novo. E ele, na entrevista comigo, ele acabou me dando um toque que eu levei pra vida toda. Conforme eu falava, ele parou a gravação e falou assim, Olha, vou te dar uma dica. Você fala tão bem, você tem tanto assunto. Fala mais devagar, respira um pouco, porque não precisa correr tanto assim. E isso eu acabei levando pra toda a minha vida. Deu pra ver. Tanto pra dar aula, tanto pra conversar com clientes, pra falar sobre gastronomia. Eu acabei levando isso de ser um pouquinho mais calmo, falar e respirar também, que é muito legal. Ele é uma pessoa que acabou saindo da área dele. Eu queria saber qual que foi o start dele pra mudar de profissão, pra mudar de área. Olá Dionísio, tô aqui pra desejar parabéns pra você, pra sua equipe. Sem voz. Por esses sete anos do programa Casa Brasil. Que legal. Eu realmente sou testemunha, né? Da sua dedicação, do seu empenho, do seu profissionalismo. Em produzir o melhor conteúdo possível, entretenimento, diversão pro seu público. Você realmente é uma pessoa muito identificada com o que você faz. E comemorando 30 anos que as nossas vidas se encontraram em algum momento. Fico muito feliz e só posso desejar pra você cada vez mais sucesso. E eu queria te fazer uma pergunta. Você se imagina viajando sem uma câmera na mão? Um beijo, sucesso, parabéns. Respondendo as duas perguntas, eu diria pro Jaderson que eu... Eu não sei se fui eu que mudei o rumo da minha vida. Eu acho que eu tenho anjos poderosos que vão mudando isso pra mim. O que eu posso dizer é que hoje eu tô mais feliz. Eu faço o que eu gosto. Posso pôr a minha arte em tudo que eu faço. Como disse a Francine, minha sobrinha. Essa coisa de ser um artista me deixa feliz. E eu consegui ganhar um pouquinho mais de dinheiro também que me permite fazer as viagens. E mostrar pra vocês as viagens que eu faço. Isso responde a pergunta do César. Porque eu não me vejo mais viajando sem estar com uma câmera na mão. Eu preciso registrar tudo que eu vejo pensando que aquilo foi muito bom pra mim. Mas pode ser muito bom pra outras pessoas. E fazer o fui é um grande prazer da minha vida hoje. É viajar e mostrar pra você os lugares que eu viajo. É muito bom.